Paparaui-ra-ra-u-i-ra-ra-i-á Com você sonhei a noite, em você pensei Quando o dia amanheceu eu tão só fiquei Rolando na cama pra me despertar A saudade bateu fundo, não quero acordar Esse sonho de amor só me trouxe dor 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 Mas se amor quenulo a mato, amor perdona-se Quero outro sonho, quero ter você pra mim Tô rolando na cama pra me despertar A saudade bateu fundo, não quero acordar Esse sonho de amor só me trouxe dor 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 Paparaui-ra-ra-u-i-ra-i-ra-i-á Paparaui, Raraui